Há gente que não se ama, vem de ir devagarinho Vem de ir devagarinho, sempre para ir para a cama Olha, vou dormir sozinho Que ama o seu marido, toda a mulher que se preza Que ama o seu marido, entra a bonha, raja o pau Que ama o seu marido, quando ele chega a casa Deve-lhe for-se logo ao cumprido Então eu vou despedir, então eu vou despedir Que eu vou é descansar, entra a cunha, raja o pau Que eu vou é descansar, foi um prazer para mim Pois é que eu cantarei Que ama o seu marido, entra a cunha, raja o pau Que ama o seu marido, entra a cunha, raja o pau Pá, 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 pá